Hoje eu vou mostrar o que a gente vai comer no Japão. A gente acabou de vir do supermercado e a Flávia quer apresentar as comprinhas. Vai, filho. Mostra aí o sorvete que você gosta. É do quê? De maçã verde. Maçã verde. Estamos bem guardando. Essa é o mostazio de batata frita que a gente adora. Batata frita. Ah, pega o sorvete do papai. Esse é o sorvete que o papai adora. Esse é o sorvete que a mamãe adora. Esse é o sorvete que a gente vai experimentar. O crush. O crush. Essa é uma das patatas preferidas que minha mãe e eu adoram. E o que que é? De nori. De nori. E esses são um pêssego amarelo. Pêssego. Esse é batata frita de carinha. De nori. Esse é suco de laranja. Deixa aqui o suco. E aí o papai vai guardando. Pai, corta o suco. Aqui. De uva. Suco de uva. Aqui é o suco de maçã. O sorvete primeiro. Esse é o café que o papai adora. Esse é o marimo chá. Você adora, né? Pode passar pro papai que é tudo igual esse suco. Fala que tem bastante suco que tá muito calor, né? Tem bastante suco que tá muito calor. O que que você tava com vontade e você comprou hoje? Aqui, ó. Melancia. Tá morrendo de vontade, né? Tá morrendo de vontade, né? É igual do Brasil? É. É igualzinho. É igualzinho. Deixa eu pôr pra cá. E olha essa sacola. Passa pra lá. Essa caixa. Vai tirando aí, filho. Vai mostrando pro pessoal. Isso é um... O que que é? Lanchinho. Lanchinho? É biojo? Não é lá, mãe? Esse é o pão. Pão de forma. Pão de forma. Esse é outro pão. Esse daí mostra o que que é. De leite condensado, né? É de leite condensado. Esse é com... Leite condensado. Com queijo. Leite condensado. Vai mostrar o outro. Leite condensado. Esse é de chocolate. De chocolate. Esse é... Rocambole. Rocambole. Pega aqui, irmão. Pode pegar tudo isso aqui. Esse é pizza. Pizza. Cinco queijos. Pizza. Bacon, com milho e queijo. Bacon, com milho e queijo. O que mais que tem? Olha só. Sacou. Vai. Sacou. Esse é o... das águas. O que é isso? Tomate. Quem que gosta desse? Tomatinho. Que eu adoro. O que é isso? Quem que gosta desse? Eu. O que que é? Ti? Ti-coá. Mais um ti-coá. O que que é isso? Um suquinho. Uma gelatina. E o que que é? Ti-pê-se-co. Como os que falam em japonês. Momô. Agrião. Mostra o agriãozinho do Japão. Como que é? Agriãozinho. Do Japão é assim. Pequenininho. Pequenininho. Não? Você adora? Eu adoro. Esse é o nosso sashimi. Esse é o nosso sashimi. Você faz o que com essas conchinhas? Eu come. E você faz o que com essas conchinhas, né? É. O que é esse? O que é esse? Filho. Tacou. Tacou. Pouso. Pouso. Deixa aí. A mamãe já vai cortar pra gente comer. O que mais que quer? Tá acabando? O nosso susto. Panta. Nossa frente. Panta igual no Brasil. Panta uva. Panta uva. Vé. Dá, papai. Panta igual. Outra panta uva. Outra panta uva. Acabou, né? Ó. Tem mais já que essa cola. Tá. Chocolate. Chocolate. Eu tô com chocolate. Deixa eu comer. Tô vendo como se abre. Chocolate branco. Chocolate branco. Não é podre, filha. Dá pra gente usar. Deixa aí. Chocolate preto. Hum. Tá. Flamengo. Limão. Olha o limão aqui. Como que é. Mostra aí. Olha aí. Limão. Como é que é. Amaralinho. Amaralinho. Não dá pra reconhecer, né? Repolho. Não, não é repolho. Alface. Alface. Tem repolho. Alface. Acabou? Aqui é o 1. Aqui é o seu biscoitinho. Mostra. Meu biscoitinho. Biscotinho 1. Biscotinho número 2. Isso ou não é biscoitinho? Mostra direito. Tcharam. Que que é isso? Chupa, chupa. Tá aqui. Chupa, chupa. E o que a gente vai experimentar? Qual? Qualinha. Se você quiser, tia Ká, eu posso dar um pra você. Posso cortar um pra você. Pronto. Ó, como areia. Ai, agora não é só. Shampoo. Shampoo. Lápis. Rolo de papel. Toalha. água sanitária água sanitária sabonete e sabão em pó finalmente acabou agora eu vou dar uma mensagem aqui para o pessoal e vocês não me conhecem? essa é a nossa comprinha da semana essa é a nossa comprinha da semana para quem tinha curiosidade de saber o que a gente come para quem tinha curiosidade de ver o que a gente gosta de comer um beijão um beijão quem não me conhece eu sou Ana Flá tchau tchau